Aguinaldo, conhecido como Faceiro, o saudoso José Carlos Cravinata, ele tinha uma frase, segundo Vossa Excelência, Vossa Senhoria, que já me passou essa frase algumas vezes. Segundo o Aguinaldo Faceiro, o Zé dizia, quem é bom está jogando. É isso, Faceiro? Quem é bom está jogando. Tem um ex-secretário aí que está andando pela cidade aí agora, ex-secretário, quem é bom está jogando. Competência a gente julga tantas outras coisas, inclusive para ser um bom gestor, público inclusive, tem que conhecer mais profundamente a legislação, todas as leis, que inclusive respeitar essa casa de leis aqui, como citado por alguns vereadores aqui, que Vossa Senhoria, enquanto ocupava do cargo, parece-me que não respeitava muito essa casa de leis. Ser um bom gestor, inclusive, passa por respeitar aqueles que, de fato, determinam as leis do município. Essa casa aqui tem que ter muito respeito. Inclusive, já fiz um paralelo aos partidos dessa casa e queria, inclusive, dizer aos pares dessa casa, inclusive aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube, o Dudu presidente, ele tem a obrigação de defender todos os vereadores, defender a Câmara Municipal, a instituição Câmara Municipal, dentro dos seus servidores, assessores, todos. E também o Dudu vereador, que representa, tem a representação mantida pela população nessa casa, que também tem sua opinião enquanto parlamentar. E eu pretendo e faço o pedido para que Vossas Excelências me cobrem quando essa separação não estiver muito bem posta. Dudu presidente e Dudu vereador, que também tem posição política, que também tem ideologia política, que também gosta de defender o futuro desse município e de fazer as correções aqui que merecem ser feitas. É preciso, inclusive, a sociedade enxergar que, com seriedade nesse município, tem dois grupos políticos, dois grandes grupos políticos. O grupo do prefeito Beto Lunit, do MDB, pré-candidato à reeleição, e o grupo político do Partido Progressista, que sempre demonstrou ser muito forte nesse município. Então, nós não podemos ficar também dando muita atenção para o papagaio que fica aparecendo falando umas coisas aí que queria que revesse o que ele falou lá. Até porque competência, para mim, tem outro nome. E vou, de novo, frisar aqui aquilo que o Agnaldo me confidenciou várias vezes, acho que é público isso. O Zé falava o seguinte, quem é bom, quem é bom está jogando. E aí